Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Eu queria que você contasse um pouco do seu começo, quando você descobriu a sua... Mediunidade. Mediunidade. Então, eu comecei, na verdade, aos seis anos de idade, que eu já havia espírito, sabe? Desde criança. E conversava com eles. Acho que brincava com eles também. E, às vezes, me assustava muito, acordava à noite com algo diferente ali. Minha mãe sempre me socorria. E, desde então, eu já, quando comecei a ler, eu já queria ler livros de Allan Kardec, Horóscopo Cabalístico. Eu sempre fui muito mística ou ligada a essas coisas. Com dez anos, eu já li essas coisas, entendeu? E sempre vendo espíritos, sempre conversando com eles. E, de repente, aos treze, né, eu ganhei meu primeiro tarô. Acho que eu contei, eu não sei se eu contei que estava gravando. Não estava gravando ainda. Não estava, então. Eu ganhei o meu primeiro tarô de uma vizinha e ela não entendia português. Ela trouxe o livro para mim do tarô, com o tarô. E falou, ah, tu podes ler para mim. Eu falei, ah, não cali isso. Aí, eu peguei as cartas, o livro e escrevi em todas... Tem até a minha letra até hoje, a minha letrinha. O que significava a carta. E aí, eu comecei a ler para essa menina, essa vizinha. E não é que ela gostava de um vizinho nosso e não é que ela acabou namorando com ele. E ela até casou com ele, tá? Então, assim, o tarô ficou para mim. Ela deixou de presente para mim. Eu tenho ele até hoje. E aí, eu comecei a ler para as outras amigas. Engraçado é que minha mãe também lia a carta, né? E minha mãe só lia para as amigas. Ela falava assim, não, eu só leio quando a minha cigana vem. Então, assim, uma coisa de... Ela só lia quando a cigana encostava. Ela gostava de ler na cozinha. Não era interessante? Só lá no fundo da cozinha, no canto que ela gostava de ler. Com o paninho todo branco. E eram cartas comuns, de jogo. Ah, de baralho mesmo. Baralho. Um outro tipo de cartomancia. E eu acredito também que... Eu não sei, isso pode ser uma coisa genética, né? Talvez eu herdei da minha mãe também. E aí, eu comecei a ler para as amigas, sabe? E as coisas aconteciam. Depois, entrei para a Ordem Rosa Cruz, com 14 anos. Fiquei lá um tempo. Que me ajudou muito também. Aprendi muitas coisas. E aprendi a trabalhar esse meu lado intuitivo. Esse lado de vidência. E aí, caminhei, caminhei. Acabei indo para a faculdade. Me formei assistente social. Trabalhei nove anos nessa área. Mas depois, eu fui morar nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu realmente não queria mais ser assistente social. Nada disso. Quando eu voltei, eu tive uma orientação espiritual. De uma amiga, né? Que trabalhava em terreiro. E ela disse, olha, chegou o momento. Você vai ter que trabalhar com isso. E eu nunca quis, né? Porque eu falava, imagina, eu vou cobrar das pessoas. Eu não acho que é certo isso. Eu não achava certo. Cobrar para poder falar algo, ver alguma coisa. Aí, ela me explicou que tudo era uma troca. E que eu precisaria, ou eu fazia isso e atender uma pessoa. Falou assim, ah, você lê uma cartinha ou duas por semana, mulher. Falou assim para mim. Falei, ah, se for uma cartinha ou duas, tudo bem, né? A gente até consegue. Mas só que não foi uma cartinha ou duas. Aí, outra amiga arrumou um cantinho para eu ler. Olha só, fui ler no fundo da casa, assim, de uma amiga. Daqui a pouco vem a vizinhança. E aí, eu acabei atendendo um senhor que era de uma rádio. E aí, ele já me levou para a rádio. Eu já comecei a fazer, a atender as pessoas que vinham. E todo mundo queria passar em consulta. E começou, a minha vida começou. Aí, comecei a viajar, fazer vários trabalhos fora de São Paulo. E comecei. Daqui a pouco, eu já tinha uma sala, já estava trabalhando em espaço. Comecei a fazer cursos e minha vida foi assim. É porque era para ser, né? Às vezes, as pessoas me perguntam assim. Será? Eu vou fazer um curso de tarô? Você acha que eu vou ter sucesso? Eu falo, olha, faça o curso, né? E depois, o sucesso é uma coisa relativa. Missão, se a gente tem a missão, um dia você vai ter que fazer isso. E eu acho que, no meu caso, o momento chegou, sabe? Porque antes, eu nem pensava que eu ia trabalhar. Alguém já tinha dito que eu ia ficar conhecida e eu achei que a pessoa estava mentindo, né? Que eu ia ficar famosa, sabe? Eu falei, mas famosa? É, você vai ser famosa, conhecida. E até hoje, eu falo para essa pessoa, você acertou. Você conhece essa pessoa ainda? Claro, é a filhada da minha mãe, que deu cartas para mim há muitos anos e falou. E quando ela falou, eu falei, nossa, menina, lê de novo isso. Fama, é a fama. E veio, né? Embora a gente, às vezes, não busque isso, acaba vindo, né? Mas é missão de vida. Então, eu acho que essas pessoas que têm esse interesse, né? Que têm esse desejo de aprender, vão aprender. Mas, assim, não vão fazer uma coisa, porque vocês estão achando que vão ganhar muito dinheiro ou ser milionárias, né? Tem muita gente que faz a coisa só pelo dinheiro, vamos dizer. E não é bem assim. Tudo bem que você ganha o seu dinheiro, mas você tem que ter aquele respeito pela espiritualidade. Eu acho que você tem o direito de ganhar, mas você tem que cumprir bem o seu papel. Não ser desonesta. É isso que a entidade me falou. Ela falou, desde que eu comecei a fazer, ela falou, olha, mulher, você nunca pode mentir, hein? Você pode até errar, mas você inventar alguma coisa para alguém, você não pode fazer isso. Porque você vai perder a sua visão, a sua mediunidade, a sua evidência. Porque você também trabalha com o tarot, mas tem a evidência, né? Então, mas eu acho que em todo e qualquer segmento, a pessoa tem que ser honesta, né? E colocar sempre assim, eu estou aqui porque essa pessoa veio até a mim, porque de repente eu sou alguém que vai botar uma luzinha nesse caminho da pessoa, né? Então, é muito importante, você tem que respeitar aquela pessoa, né? E fazer a coisa certa. Sim. Entendeu? Cada um tem um jeito de ver, né? Sim. Mas é missão de vida. Tchau, tchau.